Salve galera! Maravilha galera! Antes de responder as perguntas que eu separei aqui no papel, eu vou responder a pergunta principal que a galera tem feito bastante sobre os vídeos históricos. O que acontece? Eu sou muito criterioso em relação aos vídeos históricos, eu já falei várias vezes aqui, que hoje em dia qualquer um pode se considerar historiador, pesquisador, tem internet aí, tem livrarias de montão, siga o cara comprar livro e pesquisar e se achar um historiador, um pesquisador, sendo que sendo eu um historiador acadêmico, de formação acadêmica, ou seja, que frequentou a faculdade, eu sou muito chato em relação à produção do conhecimento historiográfico. Então, eu envio o meu material quando ele está pronto para alguns amigos, muitas vezes o cara é muito arcaico e prefere que eu envie para ele pelo correio, eu não deixe ele escanear e enviar por e-mail, ou eu tenho que digitar tudinho bonitinho e enviar para ele dentro de um arquivo. E eu fico aguardando esse feedback para poder pegar e entregar esses vídeos históricos. Então, o pessoal pergunta sobre os vídeos que eu prometi, como o do Templários, a parte 2 do Yakuza, o vídeo da Bratva, da Máfia Russa, o vídeo do Jujutsu também, é o Jujutsu clássico. Só que, eu sou muito chato e muito criterioso nesse aspecto. Então, é por isso que eu ainda não fiz esses nossos vídeos históricos. Mas, está no forno, logo, logo fica pronto. Para esse mês já tem um pronto, tá? Antes disso, se inscreve em nosso canal. Quero agradecer a todos os parceiros do nosso canal, em especial o Marcão do Núcleo Dharma, o Mestre Werner Gimenez, do canal Krav Maga Kavira, e o Mestre Figo, do canal Figo e DJ, que sempre apoiaram o canal, estão ajudando a gente bastante, conseguimos bater a nossa meta aí, dos 5 mil inscritos, tá? E eu só tenho a agradecer a vocês, galera, de coração, o carinho que vocês estão tendo aí pela Tenchu Combatíveis. Dito isso, vamos para o vídeo. Dvorak Gamer. Tem alguns fakes, galera, mas eles fizeram algumas perguntas que eu achei bem pertinentes. Então, eu decidi anotar aqui. Essas perguntas são da live que o YouTube removeu. Mas, antes disso, graças ao Giodai, que está afastado por causa da faculdade, eu consegui recuperar essas perguntas que o Giodai sempre fazia anotações e depois me passava. Pô, pro sóf, falando e tal, que ele está perguntando, isso e aquilo. Se eu ainda não for responder, não vê. Então, eu tenho essas perguntas guardadas aqui já há um bom tempo. Ele pergunta o seguinte, esse rapaz. Acho que é um rapaz, né? Dvorak Gamer. Olá, tenho 16 anos. Eu faço taekwondo. Meus amigos na escola e na rua sempre dizem que depois que inventaram a pólvora, ninguém mais briga na mão. O que você acha disso? Bem, vamos lá. Primeiramente, teus amigos devem ter sua faixa de idade aí, né? 16, 17 anos, como você mencionou aqui, sua idade. Geralmente, são pessoas que nunca brigaram, não possuem arma de fogo, nunca passaram por uma situação de alguém ir atacar de porrada, de facada, paulada e muito menos arma. Então, nós temos aí, por exemplo, o MDPM, o Método de Defesa Policial Militar. Eu tenho muitos alunos que são militares e a maioria deles são personal, porque não tem horário, não tem tempo pra bater com a turma com a gente. Então, é aula personal, vem aqui em casa, eu vou na casa deles ou marca em determinado local, dependendo do tipo de treinamento, pode ser até aberto numa pracinha e tal. E eles falam mesmo pra mim, olha, Felipe, o nosso conhecimento, o nosso método lá de artes marciais é muito básico, é muito casquinha mesmo. Então, passa uma coisa aí pra gente assim, assim assado. Então, nós vemos aí, dia após dia, as pessoas da área da segurança, sejam policiais, guardas municipais ou até vigilantes do setor privado, eles precisam das artes marciais no dia a dia, né? Se você chegar pros seus amigos, por exemplo, e mandar digitar briga de rua no YouTube, vai encontrar um monte de vídeo no YouTube, da Alemotion, de briga de rua, e você não vai ver ninguém ali sacando arma de fogo. E muitas vezes a briga é resolvida, até mesmo na mão mesmo, mano a mano, ninguém pega uma cadeira, ninguém pega um pedaço de pau, é porradeiro mesmo. Então, o que eu tenho a te dizer é o seguinte, segue a sua vida, segue com o seu treinamento, segue com a arte marcial que você escolheu, tenta não prender a sua visão num só estilo, remove a palavra estilo da sua mente, conheça outras coisas também, ainda que você tenha a sua linha central no taekwondo, como eu tenho a minha dentro do ninjutsu, e bola pra frente, o ideal é não dar ideia pra essa galera não, beleza? A próxima aqui, Elisandra Soares, Oi professor, sou baixinho e gordinho, e sofro bullying marcial. Na academia de kickboxing de treino, meus amigos ficam rindo de mim por eu ser lento e falam que eu devia dar golpes com a barriga. Fico muito chateado com tudo isso. Devo reagir? Qual a sua opinião? Bom, vamos lá, Elisandra. Eu vou responder a você a mesma coisa que eu respondi com um amigo meu, lá do Rio, ele tem 25 anos, tá? 25 anos de idade, a namorada dele tem 50 anos, ele é baixinho, igual a mim, tem 1,68m igualzinho a mim, e acho que a namorada, a noiva dele, não sei, tem, acho que quase 1,80m de altura. E aí ele falou que fica acanhado, que ela ainda gosta de botar salto alto, então ele fica com um anãozinho perto dela. Bom, o que eu respondi pra ele? Cara, olha só, piso, idade e altura, muitas vezes isso são apenas números, tá? Isso não quer dizer nada. Às vezes a idade mental da pessoa é mais evoluída, é menos evoluída. O que eu, eu tenho um amigo do canal Guerreiro em Construção, o Fábio, que ele também já comentou algumas coisas lá no nosso grupo no WhatsApp acerca disso, né? O pessoal, às vezes, reclama dele, isso aqui, e o cara dá mortal, dá salto canivete, caramba, quatro. Ele não deixa o problema de obesidade dele limitá-lo. O que que ele faz? Ele treina pra ele ser melhor do que a maior desculpa dele. Então, é o que eu aconselho você, treina, mas não treina pra provar pra ninguém, não. Eu sei que dá raiva, nós, seres humanos, somos envolvidos por sentimentos, mas treine pra provar pra você mesmo. Reconhecimento vem com o tempo. A sua propaganda não é você que deve falar Ah, eu sou bom, eu sou gordo, mas eu sou isso, aquilo. Não. A sua propaganda, quem faz são as pessoas. As pessoas vão vendo, pô, ali, ó, a gente fica zoando o cara porque o cara é assim, gordinho, porque o cara é baixinho, porque o cara é isso, porque o cara é aquilo, mas olha, ó, o cara é porradeiro, ó, o cara assim, assim, assado. Então, as suas limitações físicas, elas não têm nada a ver com isso, tá? O que você precisa fazer é treinar, se você realmente sofre de obesidade, você treinar, tentar queimar gordura por uma questão de saúde, não por uma questão estética. A estética, ela tem que ser secundária, ela tem que vir em segundo plano. Beleza? Boa sorte aí pra você. Próxima, Rosa Cavalcante, isso é uma coisa legal, tem crescido bastante, o número de inscritas do nosso canal, o público feminino tem passado a assistir bastante o nosso canal, isso é muito bom, galera. Rosa Cavalcante, Mestre, faço Jiu-Jitsu há seis meses e na academia onde eu treino, todas as minhas amigas de lá preferiram o Wai Thai. Disseram que é melhor para a defesa pessoal e também emagrecer. Qual a sua opinião? Vamos lá, vamos primeiro pra parte da defesa pessoal. A defesa pessoal segue linhas de ações, linhas de comandos. Na Tenchu, por exemplo, você vai aprender a socar e chutar, depois você vai aprender a se defender de soco e chute, você vai aprender a golpear com lâminas e com bastões, pra depois você aprender a se defender de lâminas e bastões. Sabendo como funciona, fica mais fácil de você ver possibilidades do seu agressor te atacar e formas que ele te atacaria. Em relação a Jiu-Jitsu, ou o Wai Thai ser melhor para a defesa pessoal, o que acontece? Vamos lá, Jiu-Jitsu, arte marcial que eu amo e treino, e a instrutora final do ano, se Deus quiser, e meu treinamento permitir. O que acontece? Jiu-Jitsu, uma pessoa muito mais forte que você vem te agarrar, vem te batendo, vem te socando, você conseguiu pegar, levar, ela dominava pro chão. Acabou. Ela não consegue mais te socar e chutar se ela não dominar chão. Você vai ficar ali travando ela, até você conseguir uma mobilização mais forte, uma finalização, etc. Um Wai Thai vai te dar mais combate, na parte de strike, na parte de trocação, vai te dar mais combate, pra você dar um soco, por exemplo, se tiver múltiplos agressores, 3, 4, você conseguir escapar acertando um, abrindo uma brecha, fugindo, recuando, em compensação, se você está enfrentando um adversário, e ele domina Jiu-Jitsu, ele te leva pro chão, e você só treina um Wai Thai, e não sabe nada de chão, você pode se prejudicar, e se dar muito mal, numa questão de defesa pessoal. Em relação a Wai Thai ser melhor pra ele emagrecer, nós temos visto muito isso, essa questão de o aumento da procura feminina, para o Wai Thai, quando o assunto é defesa pessoal. O que acontece? Deixa eu ver se consigo aumentar a iluminação aqui, é comprando o aparelhozinho aqui, que está dando a melhorada. Então, o que acontece? Na verdade, o que faz a pessoa emagrecer, é a prática do exercício, seja o exercício específico, ou o próprio exercício de soco, chute, movimentação, temos aí o exemplo de vários alunos meus, que emagreceram treinando comigo. Pega aí o Gildai, no começo dos nossos vídeos, em 2017, o Gildai perdeu mais de 15 quilos, dentro do Ninjutsu. Aí o Jorge, que começou esse ano com a gente, está há três meses treinando com a gente, você vê o Jorge, as primeiras fotos dele, o Jorge, com o rosto arredondado, agora ele deu aquela afinalada no rosto, deu aquela secada, dentro do Cravo Maga treinando com a gente. Então, não é a arte A, B ou C, que vai te emagrecer. É a própria prática do exercício. Geralmente, eu vejo minhas amigas, falam assim, ah, não, eu prefiro o Muay Thai, porque Jiu Jitsu, eu detesto o kimono, o calor do caramba, gente me agarrando e tal. É uma questão do preconceito, né? Sendo que o Jiu Jitsu, se você parar para analisar, Jiu Jitsu, você faz abdominal toda hora. Você não faz abdominal só no começo do treinamento ali, na hora do aquecimento. Jiu Jitsu, está fazendo fuga de quadril, está trabalhando abdominal lateral. Está fazendo guarda, está subindo para pegar a gola, pegar a manga, pegar o pé do adversário, você está praticando abdominal. Acho que em um treino de Jiu Jitsu, você deve fazer mais de 2 mil abdominais, mas isso as pessoas não percebem. Na verdade, é só falta de conhecimento, tá bom? Se você acredita, se você gosta do Jiu Jitsu, parabéns aí, tá? E continua a sua carreira na cena da arte slav, tá bom? Um abraço. Vamos para a próxima. Paraménsia 2009. Se por acaso não me foi em homenagem a Amanda, parabéns pelo bom gosto. Tá bom lá. Treinar calejamentos por muitos anos prejudicam os ossos. Bom, tudo em demasia prejudica os ossos. Eu, na época, por exemplo, do Viette Bodal, treinava muito, muito, muito calejamento. Tinha a mão toda deformada, cheia de calo, etc. E isso eu estou falando aí de 1992, tá, galera? Eu com... 14 anos de idade. Então, assim, é... Eu ficava com as mãos todas doloridas. Quando chegou no ano de 99, eu já tinha ali um ano e meio de servir no exército, no frio, principalmente, a mão doía pra caramba, eu pensei até que ia ficar com reumatismo e tal. Então, como tudo na vida, equilíbrio é muito importante, tá? Não adianta de nada você também treinar, treinar, ter a mão explosiva e falar assim, caramba, um soco meu sai quebrando e tudo e tal. Aí você vai precisar se defender de um agressor. Ele tem noções básicas de jiu-jitsu. Você leva pro chão, acabou o seu soco, acabou a distância ali pra você usar os seus punhos poderosos, tá? Então, equilíbrio é tudo na vida. Beleza? Vamos pra próxima. Próxima? Vamos lá. Robson Oliveira. Como faço para me tornar um representante da Tenchu? É muito difícil? Bem, rapaz, por isso que justamente eu separei a sua pergunta e guardei aqui, porque pode ser a pergunta de muitas outras pessoas que têm feito no direct, no Instagram, até mesmo no WhatsApp. Atualmente, nós só temos três representantes oficiais, que é o Alisson, o Maranhão, o Márcio, em Minas, e o 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 vai ser o outro sencê Renan, o Renan Cardoso, na parte de combatíveis, que eu estou falando, combatíveis. E o nosso combatíveis, a linha central, ele tem muitas artes marciais ali, às vezes as pessoas falam assim, pô, eu vejo muito do Rappi Kido no seu estilo, vejo muito do Jat Kido no seu estilo, vejo muito do Kampo no seu estilo. na verdade, a nossa linha central, dentro do combatíveis, é o Jujutsu e o Kampap. Tem Karakumagá, tem Jiu-Jitsu, tem Bieti Vodal, mas as nossas duas linhas centrais, duas linhas centrais, é o Kampap e o Jujutsu. Então, eu te dou um exemplo, por exemplo, do professor Dudu, da minha equipe. Foi mal, galera, tem uma pausa aqui, que já são duas da manhã e a voz já ficando fechada, né? Vou até falar sobre isso mais pra frente, ela tem a pergunta aqui. Então, voltando a falar, tive pausa pra beber uma aguinha. Temos o Dudu, por exemplo, que está querendo se tornar o representante da Tenchu Combatíveis. Então, o que acontece? Olha o histórico, olha o currículo marcial do Dudu. O cara é treinador, de boxe, treina equipes de boxe. O cara é treinador de Wesley. O cara é faixa marrom, vai pegar agora no final do ano a faixa preta. Faixa marrom, o Brasil é Jiu-Jitsu. O cara é instrutor de luta livre. É instrutor de MMA. É instrutor de Muay Thai. Isso só o que eu já treinei com ele. Fora outras artes marciais que ele já treinou anteriormente, como kickboxing, que eu nem sei se ele tem graduação no kickboxing. Então, o que acontece? O que eu vou ensinar? Eu sou que chute para esse cara. O que eu posso ensinar ele? De chute baixo, chute disso, chute daquilo. O cara é um monstro. O cara me treina. Eu pago personal para o cara. O cara me dá aula de boxe, de Muay Thai, de Jiu-Jitsu personal. Quando eu falto muito treinamento convencional na academia, eu acabo contratando ele. Então, o que eu vou passar para ele, por exemplo, se ele conseguir passar o nosso curso, é claro, a parte de armas, que ele não sabe nada. Não sabe nem usar uma faca corretamente, um bastão, nem se defender. múltiplos agressores, questões como perímetro de combate, triângulo de combate, rocking, etc. E várias outras coisas que você treina no Krav Maga e no Kappa. Aí, ele vai ter que aprender. E se ele conseguir se desenvolver bem, pode vir a se tornar um instrutor credencial para Tenchu. Então, eu te aconselho você deixar o seu WhatsApp, caso você utilize o WhatsApp, deixa lá no nosso Instagram. Tenchu, Combatíveis, tudo junto, procura a gente lá no Instagram, me chama no direct, se identifica, conversa comigo, que a gente pode estar vendo aí uma futura parceria. Difícil não é, tá? Difícil não é. É complicado nesse aspecto que você tem que preencher certos parâmetros dentro do currículo da Tenchu Combatíveis. Até mesmo, porque o meu mestre, Master Yud, ele é muito chato nisso, porque a nossa equipe de Combatíveis, ela é americana, na norte-americana, inclusive é a mesma organização que o Royce e Grace pertence, então a gente é bem criterioso, bem chato com essa parte de Combatíveis, tá bom? Mas mesmo assim, me chama lá para a gente bater aquele papo. Abração! Galera, o vídeo já ficou logo pra caramba, então eu vou responder só as duas perguntas. Se a galera gostar desse formato de vídeo que nós já fizemos outros antes, eu quase não faço vídeos respondendo aos inscritos. Se a galera gostar, eu faço uma outra parte, porque tem muitas perguntas que a galera faz na live e às vezes passa desapercebida, tá bom? Então vamos lá. Essa é a engraçada, Diana Sabato. Oi, Sensei. Por que nos vídeos técnicos só vão ser diferentes dos vídeos históricos? Apenas uma curiosidade de musicista. Bom, eu acho que ela está se referindo ao seguinte. Quando eu gravo os vídeos técnicos, a minha voz fica com aquela voz fina, aguda, igual a de um vídeo do falante, até mesmo porque eu não utilizo a captação de voz que eu utilizo aqui. Por exemplo, agora nesse momento eu estou conversando com vocês, estou usando um microfonezinho de lapela, que eu sou muito editado, nem sempre eu coloco ele na lapela. Então eu prendo ele aqui nessa torrezinha e deixo aqui e não interfere muito a qualidade de áudio. E outra coisa, na maioria das vezes, quando eu gravo em casa, assim, dentro de casa, em ambiente fechado, eu utilizo o microfone bem mais próximo e geralmente aqui no escritório é madrugada. Eu já estou morrendo de sono, não sei, acontece um fenômeno que minha voz vai fechando, as portas vocais não sei se elas vão endurecendo, minha voz vai ficando rouca, vai ficando mais grave e também eu tenho uma voz muito expansiva porque eu sempre palestrei, sempre dei aula, então eu estava muito acostumado a falar muito alto, eu falo muito alto, então eu fico refreando a minha voz porque a minha esposa e minha filha estão dormindo aqui do lado, então eu não posso dar mole para não arrumar problema aí com a patroa. tá bom? Espero que eu tenha respondido a essa pergunta, vamos para a última. Bem, vamos à última aqui para a gente fechar, galera, prometo que vai ser a última. Brian88, a pergunta desse cara é meio pesada, mas vamos lá, para mim é meio pesada. Saudações, acompanhe o canal desde o início e notei que você nunca se posiciona politicamente, nem na greve dos caminhoneiros, nem no estatuto do desarmamento e nem sobre as eleições de 2018. Você tem alguma ideologia partidária? Bom, políticos e fraudes precisam ser trocados constantemente e pelo mesmo motivo. Brincadeiras à parte, convicções para mim são cárceres, são prisões sem paredes. Então, eu venho de uma arte marcial que a linha central dela, apesar de eu não ser religioso, eu sou muito espiritualista. E a linha central da arte marcial minha mesmo, que eu amo de paixão, que é o ninjutsu, ela prega que o universo ele é regido pela lei da impermanência. Então, o que acontece? Eu evito muito alarmismos na época da greve dos caminhoneiros muitas pessoas se posicionaram, eu acompanhei todos os canais se posicionaram, aprendi muito, conheci pontos de vista diferentes, eleições e pessoas para a esquerda, para a direita, para a frente, para o centro, para trás, etc. E eu sempre na minha, porque, primeiro, eu acredito que o ser humano ele é um ser criativo e cada pessoa tem o direito de acreditar o que ela quiser. Então, geralmente, eu guardo as minhas opiniões políticas para mim, até mesmo porque quando você se expõe, você assume forma. Quem pode ser definido pode ser vencido. E meu objetivo não é transformar o nosso canal num palanque de esquerda, direita, centro, ou de ateu. Eu já sofri muito preconceito na faculdade porque é raríssimo você encontrar um historiador que ele não é nem comunista, nem socialista, e nem ateu, e nem etc. E quando você não assume nenhuma posição, você está em cima do muro. Então, o que acontece? Eu sou a favor da propriedade privada. Então, eu me colocaria mais à direita. Em compensação, eu sou a favor de elaboração de projetos sociais para comunidades carentes, como eu já trabalhei muito em comunidades carentes, eu venho de comunidade, e eu sofri, inclusive, também preconceito no meio acadêmico que a gente só falava que eu não era de favela com a educação e o conhecimento que eu tinha, e eu já fui fazer história com mais outra formação acadêmica. Então, eu sempre a favor de outros projetos sociais e me colocaria mais à esquerda. Eu sou a favor, por exemplo, da pena capital, da pena de morte para crimes hediondos comprovados ali através de DNA, cientificamente, que o cara cometeu tal ato. Eu sou a favor da pena capital, sou a favor também de que o Estado nunca, nunca, nunca interfira nos meios de produção. Eu sou contra a socialização dos meios de produção, ou seja, sou a favor da iniciativa privada. Então, isso me colocaria mais à direita. Em compensação, eu sou a favor, por exemplo, de que cada um faça o que é da sua vida. Ah, você quer ter um monte de mulher e você ser casado e você pagar de marchão, de não, eu sou a favor da família, dos bons costumes, tradicional, postar foto bonita no Facebook lá e por trás você mete chifre na sua mulher. Então, assim, sou contra total hipocrisia. e eu não discuto nunca com as pessoas. Eu acho que cada um quer ficar no seu limite. Fique. Como eu falei, o universo, para mim, é regido pela lei da impermanência. As coisas estão sempre mudando. Há 25 anos atrás, eu olhava o jiu-jitsu, eu não compreendia, não entendia. Numa época, eu tinha assistido a lutas que não tinha regra nem tempo. Eu olhava e eu falava, poxa, mas o que é aquilo? Um cara agarrando o outro. Nesse período, eu não tinha tido instruções de neo-asa dentro do jiu-jitsu, que é a parte de chão, que é comum tanto no jiu-jitsu, no ninjitsu, como no judô, a neo-asa. Ou neo-asa, se vocês preferirem. Eu não compreendia. Eu falava, poxa, os caras estão se agarrando ali, não acontece nada, ninguém dá soco a ninguém, ninguém monta, ninguém faz isso, ninguém faz aquilo. Por quê? Eu era ignorante. Então, hoje em dia, eu mudei e sou apaixonado pelo jiu-jitsu. É a arte marcial que eu não pretendo parar de fazer nunca mais. mas eu me sinto completamente liberto quando eu faço jiu-jitsu. Então, olha o quanto eu mudei. Mudar não é sinal de vergonha, mudar é sinal de evolução, mudar é sinal de que você está indo para o seu caminho certo. E não existe o caminho certo do fulano de tal, o caminho certo do fulano de tal. O caminho certo é aquele que você frequenta, que você segue, você não faz mal a ninguém, você não se prejudica, e ainda que você se prejudique, você aprende com as erras e evolui. Tudo aquilo que o homem ele nega, ele rejeita, não existe para ele. Por isso, o universo de cada um se resume ao tamanho do seu saber. Tá bom, galera? Muito obrigado pelo carinho e abração. o universo. O universo.